Fábula O Urso Faminto Autor desconhecido Certa vez, um urso faminto perambulava pela floresta Em busca de alimento, não sendo época, pouco resta E seu faro, aguçado, sente o cheiro de comida, fez a festa Ao acampamento de caçadores, conduzido pelo cheiro Chegando, ele percebe que o acampamento estava vazio Da fogueira em brasa, tira o caldeirão de comida cheio O Urso abraçou com força, enfiou a cabeça dentro dele Devorando tudo, enquanto abraçava o caldeirão, nota nele Algo estranho, e atingindo Não tinha sentido aquilo antes Era o calor, então, queimando nas patas, no peito e barriga Então, interpretou as queimaduras do corpo como coisa Algo que queria roubar dele o caldeirão de comida Começou o rar muito alto E quanto mais alto ele rugia Mais apertava o caldeirão quente no seu corpo que doía Passando horas de agonia Recostado numa árvore, ele morria Quando os caçadores chegaram ao acampamento, então Encontrou o urso próximo da fogueira, segurando o caldeirão Tinha tantas queimaduras que a panela grudou nas mãos Mesmo morto, tinha a expressão de estar fugindo Vemos na história uma lição de vida importante surgindo Abraçamos coisas que julgamos importantes que temos Alguma delas nos faz gemer de dor e nos queima tanto Por dentro e por fora Sem coragem de abandoná-la por medo Coloca-nos em situação de sofrimento e desespero Apertamos essas coisas contra o coração e nossas vidas Terminamos derrotado por algo que tanto protegemos Acreditamos que defendemos com as unhas e dentes Para tudo dar certo na vida É necessário reconhecer Que nem tudo que parece salvação é certo Para prosseguir Devemos ter a visão que o urso não teve de tirar a nossa dor Tchau 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 E aí